Começa com um golaço, você viu o que o Willian fez ontem, vitória do Cruzeiro 2x0 sobre o Fluminense no Mineirão e o lateral foi o dono do jogo. O nome responsável pela festa da torcida do Cruzeiro no Mineirão não era bem o esperado na noite desta quarta-feira. Antes do jogo começar, só se falava nele. Camisa 10, né? Matheus Pereira não pode faltar. Mas contra o Fluminense, as lembranças de um outro número e nome sempre vêm. Vira aqui pra mim, por gentileza. Mas, gente, minha paixão, meu ídolo. Não esquece. Não, jamais. Fábio tem história. História no Cruzeiro, história no Mineirão. Na chegada da delegação do time carioca, Fábio recebeu de presente a chave do vestiário do estádio. O atleta que mais entrou em campo por aqui depois da reforma do gigante da Pampulha. Agradecer a torcida do Cruzeiro que se teve presente nesses jogos. O carinho, é uma satisfação imensa estar podendo receber essa homenagem. Por conta de um mal-estar, Fábio chegou a ser dúvida de Fernando Diniz pra partida. Mas foi pro jogo. E o duelo do ídolo eterno, com o nome da temporada do Cruzeiro, era muito aguardado. Matheus Pereira, de volta ao time depois de cumprir suspensão. O Matheus é um jogador importantíssimo pra equipe do Cruzeiro. É de onde pode sair alguma coisa diferente. A volta dele hoje é super importante. Só que foi o pressionado pela zona do rebaixamento Fluminense que assustou no início do jogo. Grande chance do Marquinhos. Dois minutos de bola rolando. Novidade na escalação no lugar de Romero. Felipe Machado respondeu com um cruzamento perigoso. E Marlon, por centímetros, não abriu o placar. Caracara com o Fábio pra fora! O time carioca tentava, com o Cano, interromper a sequência de seis jogos sem vencer. Mas a fase também não está boa pro argentino. O goleirão Anderson, que o diga. Meu pai do céu! O torcedor do Cruzeiro passou mal agora nesse momento. A pressão seguiu dos dois lados. Até que depois desse lance do Cruzeiro dentro da área, o VAR chamou. Aquelas bolas desviando ali no Thiago Santos. É isso que a arbitragem tá olhando nesse momento. Bola no braço do Thiago Santos. É pênalti pro Cruzeiro. E o torcedor tá assim, ó. É enlouquecido. Quando esse duelo finalmente parecia que ia acontecer, entre o camisa 1 hoje do Fluminense e o camisa 10 do Cruzeiro, outro jogador chamou a responsabilidade. E o protagonismo pra ele? Vai o William pra cobrança. O nome improvável na cobrança do pênalti respirou fundo diante de Fábio. E marcou pro Cruzeiro. Gol! Quase, quase deu pro goleiro Fábio que chegou a tocar nela. William leva a melhor. Se lamenta. Olha o semblante do Fábio, ó. Já tava decidido que era eu que ia bater. O Matheus, como sempre, muito inteligente, pegou a bola. Pra todo mundo achar que era ele. E tirar o foco de mim. O segundo tempo começou com o Fluminense se assustando de novo. Dessa vez, Anderson foi seguro. E salvou o gol de Cano. Em seguida, Matheus Pereira perdeu um gol incrível. Que isso, meu filho? Como perde um gol desse cara a cara com o Fábio. No contraste das chances desperdiçadas e das emoções, a raiva de Fernando Diniz. E a tristeza de Robert, que ao ser substituído caiu em lágrimas. Chegou a ser consolado no banco de reservas. Parte da torcida vaiou o atacante do Cruzeiro. Mas nos acréscimos, quem soube controlar as emoções teve a frieza pra sair do campo de defesa. Correr 67 metros. E com um golaço, ser ovacionado por quase 30 mil torcedores no Mineirão. Gol, William! O que é isso, William? Que golaço! É uma homenagem para os meus filhos, estão em gramado. Pedro e o Noa, papai ama muito vocês. Pra vocês, esses gols. Os dois primeiros gols de William em um jogo na carreira. Pra colocar o Cruzeiro no G6. Que outros nomes, inclusive os que vêm aí, também podem brilhar. E hoje ele foi coroado, a torcida gritando o nome dele. Já podia ter gritado muitas vezes mais, mas ele merece. O William, o torcedor do Cruzeiro, não vai tão cedo deixar de falar esse nome. É o William! 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 É o William!